E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Circles Electric Vamos continuar aqui a nossa história, mas primeiro... Primeiro... Ahn... Eu tô ficando sem ferramenta Os personagens tão tudo ficando sem ferramenta Sai daqui, sai daqui, sai daqui Tem show pra fazer? Tem! Vamos fazer o seguinte, vamos comprar Uns espetáculos de tipo dois dias aqui Na real, na real a gente tá quase no final do jogo, galera Não tem porque comprar espetáculo caríssimo Vamos comprar esse aqui Só pra botar uns personagens pra fazer alguma coisa E deixa eu pensar aqui, mano Qual composição a gente vai levar pro final do game? Pro último boss, tem que ser a mais forte de todas Então eu acho que eu vou levar aberta, sai da cota O urso sai também Então vem o mágico E vem aberta Que era a composição que a gente tava antes, né? Dando o tapão que tava arrancando a vida de todo mundo Então vamos lá, urso Desequipa, desequipa Da cota Desequipa, desequipa Vamos lá Porra Só... aí Jenkins Ahn... Crítico, mas... Reduz... É, ignorar a armadura Crítico e ignorar a armadura Ou eu... Será que eu não levo ele? Será que eu não levo ele? Será que eu levo um fortão ou alguém em segundo lugar e deixo ele em terceiro? E assim, a mãozada dele Tá dando em qualquer linha Na moral, pessoal Vou roubar isso aqui Vamos roubar isso aqui Vamos fazer o seguinte, mano Eu não vou levar aberta, não Não vou levar aberta, não Agora que eu pensei, mano Acho que eu vou levar a Guaniu Que é a nível mais alto aqui A nossa querida Trapezista, né Acrobata Upa aqui Upa Upa aqui também Upa o dano da água dela Ahn... Tem que colocar umas habilidades boas nela, né Que ela vai morrer, essa mulher Eu não tenho muita habilidade que vai reduzir crítico aqui Vamos diminuir o custo de devolução da habilidade do chute dela Que é essa daqui E tá tirando 7% Vamos diminuir o custo E talvez aumentar a vida dela Porque sinceramente eu acho que ela vai morrer Se ela ficar na segunda linha sem... Sem defesa, né Os demais personagens não tem por que trocar Vai assim Deixa eu fazer uns itens de cura, mano Porque vai ter uma boss battle lá, né Tomara que seja fácil Uma Duas Três Quatro GG, mano Vambora Isso aqui é o que? Isso aqui reduz o dano que a gente toma Isso aqui é bom Sai um Vem isso aqui Isso aqui remove penalidade Caguei Cara Final, galera Vambora Caguei Caguei pro jardim botânico Caguei pro jardim botânico, galera Que se foda O jardim botânico Eu só quero zerar o game Sem me matar no processo E... Vambora Canteiro de obras Espetáculo Ah, vamos fazer o espetáculo, vai Vamos lá Ó, o automático não enche tudo, não Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Vamos ver Vamos lá Ah, esse aqui com símbolo de flecha É qual classe? Eu acho que eu não tenho nenhuma classe dessa daqui Vai ter que ser a pugilista Mas ela dá pouquíssimo ponto Vamos preencher com o urso aqui Ou palhaço Vamos preencher com o palhaço aqui Cadê a mulher bala? A mulher bala vem aqui Vai ter que ser assim A malabarista é essa daqui, ó Tem esse porretinho, acredito eu Ah, o urso vem aqui Ele comba com a mulher bala Não tem mais nenhum outro personagem que comba com a mulher bala? Deixa eu ver Acredito que só o urso comba com a mulher bala, né? É, mano Só o urso comba com a... Ah, esse cara aqui comba com o urso também Ah... Não tem muito... Muita... Como é que se diz? Tem você aqui, da cota É, mano As personagens, elas... Não tem muita escolha, né? Vamos tentar pegar o máximo de bônus desse espetáculo aqui Se a gente tiver como craftar alguma coisa Porque não tem como fazer muito... Eu nem sei o que que eu tô fazendo isso aqui, galera É o final do jogo O que que eu tô ali me preocupando, né? Eu poderia só cagar pra esse espetáculo, né? Mas vamos lá É um ritual Vamos lá Pronto Oh, essa é uma das minhas famílias Vai lá Não era nem pra fazer, mas... Mas vamos embora Vamos... No crazed bobbies, killer mimes All ravem muggas In sight I have time to think It's been just a few weeks Since I laid my eyes On that circus electric sign I was angry I was angry because I was scared Scared to face the past I'd buried so deep inside Since then, the world's gone crazy I have seen things beyond my imagination I've put my life in danger To unravel the story of the century About the time-traveling mad scientist Who turned London into a war zone These were the craziest weeks of my life But in some ways These were the best ones too I have found new friends I have found answers Even some painful ones And I have found family We arrive at Steam's construction site Something huge looms in the darkness ahead of us Maybree's last and biggest surprise Leaves me in shock He's desperate to take from me What I've just found I won't let that happen Cacetada, mano O Megazord, cara Caramba A gente luta com o pé dele E aí, como é que vai ser? Eu tô equipado com os itens? Tô equipado Nossa, por um segundo eu achei que eu não tivesse equipado, galera Sabe quando bate aquele desespero que você pensa Ih, o que que eu fiz? Tá, vamos lá A gente tem que bater no de trás O de trás, ele precisa morrer Errou Nossa senhora Vamos tirar do 2x Pra gente aproveitar a batalha Aproveitar a batalha melhor Nossa senhora Ai, errou Então é assim que vai ser a luta, né? Vai ficar pisando e chutando a gente Beleza Nossa, cara Que injusto Eles atacam antes Uai, parece que o jogo tá em câmera lenta Quando eu coloco no 1x Vamos voltar pro 2x Diminui o dano dele Esse combo é maravilhoso Pra você poder reduzir o dano que o personagem tem Vou provocar de novo A acrobata vai matar alguém Ou vai ser morta por alguém Vai acrobata Opa, criatividade Já era Pum Morreu Vai lá pra frente Porco Toma Agora tem que destruir os pés do gigantão Pô, mas ele erra todos os pisões Vai acrobata Porra acrobata Porra acrobata Tu não acerta ninguém, acrobata Oh, better health Redireciono pra mim o dano causado a companheiros Melhor curar Cura e... Ei, boa 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 Tá pra morrer Tá pra morrer Tá pra morrer o robôzão Cadê? Vai acrobata Flap Oh, destruiu os dois Boa acrobata Caramba, o leão tá puto I will save her I will save her Much as my manifesto itself Has saved the world of your future Saved? You've killed hundreds of innocents Driven thousands more mad Yet starvation and poverty pale in comparison To the 1899 of my reality Worldwide Millions have me to thank He'll never even... And I'm not even gonna start explaining how I've nullified climate change to your pea brains I mean, I grew up next to beachfront property in Atlanta Not to be pedantic But you did just start to explain your climate change concept to our pea brains Not to be pedantic But you're about to die Nossa, mano Agora só tem robô, galera Toma! Fijo é bom, não é? Caramba, só tem robô agora Já morre um Cura todo mundo Não me bate, não Boa Bate, não Bate, não Bate, não I niquiri mirir I niquiri mirir Mamãe Oh, better help Hum Hum Curar o cara aqui Curar o nosso mágico Pau A diferença que pá é você ter item Você ter item pra dar dama nos caras é muito diferente Ah lá, não posso bater, vem pra cá A habilidade de trocar é sempre útil Hum, vamos lá Não, fiz cagada Boa, destruímos a serra Dá pra curar em área agora Um laser beam Vamos lá, cura geral Se a cura em área da crítica ele dá mais dano nele mesmo, acredito eu que sim Agora o doutor A minor setback I'll fix what you've broken by tomorrow Not if the most broken part is you, old friend Friend? You were only ever just a tool, Randolph Like Edwards and steam To start the maddening To start the maddening But why? You remember Arachnus' glowing cube from Big Ben, do you know? The retrometer Time travel Time travel Well, accurate time travel Yes, it worked so well before I didn't have one before Annoying ethics laws forbade me from collecting human brain power An essential ingredient in temporal calculations As I learned the hard way You see where I'm going with this, no? It's amazing how well spoken you are when explaining mad science But no, I don't see it His banned future science tapped into Londoners' brains Anyone who looked at a pillar of power whilst wearing control specs From atop the clock tower, the retrometer consumed that brain power If we had gotten to the clock tower sooner, we may have stopped the process That's why you diverted us to the circus-mechanique Needed that extra time Hehehe Well, um, um Um, um Descobrimo o plano dele Good Because my brilliance also surmises that if we destroy that thing Caraca, mano, ele ficou puto! O mágico tá na frente, não! Como é que a gente vai fazer isso aqui? Pronto, dá o chutão. Seguinte, galera. Vamos usar o leão. Vai, leão! Vai, Leonardo, leão! Quase morreu! Mano, quase que o leão matou! Quase que o leão matou o cara! Luva! Vamos tirar do 2x! Vamos tirar... Eita, porra! Fumaça! Vamos tirar do 2x pra aproveitar a lutinha, que tá muito rápida. O que dá mais dano aqui? É o canhão que dá muito dano, né? Na real, vamos continuar dando o dano em ar aqui, mano. Parece que foi em câmera lenta quando eu tirei do 2x, mano. Tem alguma coisa errada. Ah lá, 1x... Sei lá, parece que tá em câmera lenta. Pode ser impressão minha. Cara, ele tem muita vida, galera. Eu vou só bufar, mano. Ah lá, parece que tá em câmera lenta. Muito estranho isso, né? Pode ser que eu esteja errado. Obrigado, Doste. Então é o canhão laser que dá mais dano. É, o canhão laser. Olho laser e dá menos dano que o canhão. A chaminé reduz a nossa habilidade aqui, mas ela não dá tanto dano quanto o canhão. Eu ainda tenho precisão. Eu vou diminuir a do canhão. Reduzir o dano do canhão laser. Pronto. Tá na hora de focar em dano single target aqui, né? Mas vamos se curar. Vamos provocar. Não dá pra tacar lá atrás, não. Vai dar pouco dano. A utilidade do palhaço é provocar. Não adianta querer fazer outra coisa com ele, não. Quem tem que bater aqui é o mágico e a menina. Só acertou o cara, mano. Só atirou... Nossa, só debufou ela. Isso é sacanagem. Ah, vamos lá. Atira no canhão. Canhão tem que ser destruído. Reduziu dano em 60%. Isso é muita redução de dano. Provoca de novo. Não tem o que fazer aqui. Vamos provocar de novo. Ele sempre renovando o nosso provocar. Reduz o dano que ele recebe. Porradão. Chuplaf. Toma. Deu 37. Mesmo reduzido o dano. O que, mano? Você encheu a vida? Puta merda. O cara tá de sacanagem, né? O cara deu viagem no tempo e encheu a vida, mano. Tá de sacanagem, né, jogo? Tá de sacanagem, né? Caramba, mano. Caramba, mano. Que desgraçado. É, é. Vamos ter que... Vamos botar um 2x nessa merda aqui. Vai. Tomou um criticão na cara. Eu vou trocar de lugar com a menina. Com o cara. Começar a me bufar, na moral. Começar a me bufar pra poder dar dano... Em área. Aí, chaminé já era. Vai, minha filha. Vamos trocar, eu. Nossa. Vai lá. Você belongs aqui. Oh, better, pal. Ele usou um escudo. Será que ele vai usar viagem no tempo? Será que a viagem no tempo dele... Recupera a cara dele? Agora você vê me? Agora você... Ainda faz, eu acho. O que? Ah lá, eu não consigo atacar o desgraçado. Como se ele tivesse... Ele tá invisível, né? Vai durar mais um turno, isso. Pronto, amigo? Vai tomar... Vai tomar... Tomar chutão. Vai ficar escondido, cuzão? Ahn... 20, 28... 18... Vamos pra frente. Ahn... Eu espero que você não se importe. Coragem! Aí sim, mano. A palição dá pouco dano, hein? Se curou, mano. Olha que desgraçado, velho. Metade da vida. E eu não tenho habilidade pra matar ele. Vamos vim pra frente. Vai ter que ser a acrobata que vai ter que bater nele. Com aquele chutão roubado dela. Vamos lá, acrobata. Putz, acrobata. Tu não dá dano em quem tá na frente porque ele tá em segundo. Olha que merda, hein? Vai lá. Pum! Toma! 150. Isso é mais do que ele cura na viagem do tempo. É acrobata que vai ter que matar ele. Vambora. Matou! Aê, mano! O mágico matou ele. Um sentimento desesperado de orgulho me envolveu. Nós fizemos. Circus freaks, alguns chamam meus amigos. Eu chamo eles de heros. Nós salvamos. Nós salvamos a cidade. Nós salvamos até o mundo. Nós talvez até o mundo salvamos. Em outras palavras, eu tenho um livro que fazer. O história do século tem a close. Ou tem? Até mesmo Dr. Ohm, Dr. Mabry, surpresa. A caminho para outra época tem abriu. E aí, uma promissão. Se eu me juntar o Dr. Mabry através do portal, ninguém morre. Não mesmo o Sr. Randy. Eu estou me preocupada. Com o retromo em pedaços, nós não sabemos onde a porta nos levará. Talvez para o passado com a mãe. Talvez para o futuro de Mabry, agora mudou. Talvez para a época do Mabry. Talvez para a época do Stone Age. O que acontece? Vai ser um buraco na história. É claro que vai ser um furo. Um buraco na história. Mano! O que aconteceu? Ela foi embora junto com ele. O que você foi embora com ele? Caralho! Por que ela foi embora com ele? Era para prender ele ou mandar ele de volta para a época dele? Sei lá! A mulher foi embora. Jornalista. Filha da puta! Que jornalista! No final, ela se juntou com o cara e foi embora. Ela foi dar para o velho. Em outra dimensão, não é possível. Caralho, mano! O que aconteceu, velho? Que idiotice, cara! Porra, cara! Será que tem cena pós-crédito nessa merda aí, mano? Tá, merda, galera. Bom, eu gostei do jogo, mano. Ele não chega aos pés de dificuldade que tem o Darkest Dungeon. Eu achei que ele fosse ser mais... Esse negócio de ter que batalhar para passar o dia é muito chato. Eu gostaria que o jogo pudesse me permitisse escolher mais para onde eu vou, né? Ter que ficar voltando os cenários e fazer outros caminhos com aquele reloginho lá. É meio chato também, mas eu curti o desafio que ele me proporcionou. E a história tem esse final de merda, mas o jogo é bom. Bom, eu vou pular os créditos, tá? Ninguém... Vocês não querem ver essas porra de crédito? Pronto, zeramos, olha lá. Vitória. Fizemos aqui selo de recomendação. Ganhei um monte de coisa. Cara, que merda, mano. Que final ruim, galera. Olha lá. Circus Electric acaba com a loucura, contudo ainda há maníacos. Graças aos esforços heróicos dos artistas do Circus Electric liderados pela minha querida sobrinha e respeitadíssima repórter do Voice, Amelia, o Dr. Omb foi detido e a loucura acabou. Contudo, ainda que muitos maníacos tenham se recuperado da condição e retornado à vida normal, o mesmo não pode ser dito de todos os afetados. Os maníacos seguem ameaçando Londres. Se você leu a última edição do Voice, certamente se comoveu com a promessa de Amelia de acabar com a loucura em um confronto final que estava por vir com o Dr. Omb, ou apenas Oli para mim. Infelizmente, ela não pode relatar pessoalmente o que aconteceu por lá. Então farei meu melhor para dar meu testemunho de primeira mão. Vocês não acreditariam no terror mecânico que os bravos artistas do Circus Electric enfrentaram em um canteiro de obra secreto da Steam próximo ao Palácio de Buckingham. O monstro de metal era mais alto que o próprio palácio e nossos heróis subiram em um elevador triplo para chegar ao topo dele. Eles encararam uma dura resistência pelo caminho, tanto dos maníacos quanto das armas frutuístas acolpadas à criação do Oli. Nunca vi nada igual. Mas nós chegamos sim ao topo, e foi lá que o Oli revelou todo o plano dele. No início, a Amelia não quis explicar tudo, e eu não teria acreditado se não tivesse visto a prova com meus próprios olhos. Mas Oli veio do futuro sim, do futuro, em uma máquina do tempo como aquela do romance do tal A.G. Wells. A.G. Wells. Todos sempre falam, será que ele tem um dedinho nisso? Aqui vai a explicação que meu cérebro de ervilha, como Oli diria, interpretou do plano. Oli era um péssimo viajante do tempo e parou em 1873, em vez de 2303. Não conseguiu voltar por causa da nossa tecnologia primitiva e decidiu escrever o manifesto de Ohm, para acelerar a tecnologia até que ele conseguisse. Logo, ele fundaria o Circus Electric com Pete e Barnum, a Steam, com Eli Edwards e a loucura com suas próprias aspirações egocêntricas, mas que palerma. Meu Deus do céu. Amília e os artistas do Circus Electric desvendaram o mistério e agora a loucura é coisa do passado. Infelizmente, isso não é verdade para todos os maníacos, porque muitos ainda não estão curados. Eu vou pessoalmente ajudar outros artistas intrépidos para tentar acabar de vez com essa ameaça. Londres, acredito que eu também deva mencionar o destino de Amília. Quando a batalha com o Oli acabou, uma estranha abertura surgiu do nada. Uma espécie de portal para outra época. A curiosidade tomou conta dela e ela entrou no portal com ninguém menos que o próprio Oli. Duvido que voltaria a ver minha querida sobrinha de novo. Mesmo assim, a bravura dela não será esquecida. Agora, creio que o mais próximo que me resta de uma família é Randy, o mestre do picadeiro. Há pouco tempo, um pensamento como esse me parecia absolutamente repugnante. Já agora, bem, talvez não seja algo tão ruim assim. Phyllis Craig? Quem é Phyllis Craig? Eu não estou ligado. Upou o círculo? Não, o círculo não upou não. Bom, é isso, galera. Doutor On foi derrotado. O retrômetro ficou aos pedaços. Então, os maníacos retornaram a sua vida na margem de cidade comum. A loucura acabou. Entretanto, existe uma realidade alternativa em que a missão de Amília falhou. O círculo deve ter que continuar protegendo Londres os maníacos. Aqui a cidade ainda tem muitos segredos esperando ser descoberto. Olha só, cara. Meu Deus do céu. Beleza. Tem como entrar em vários lugares agora. A cidade... Olha aqui. Paróquia. Ainda tem inimigo para enfrentar aqui, mano. Caramba, mano. Bom, galera. Eu vou terminar por aqui. Eu não vou ficar jogando mais esse jogo, não, mano. Eu zerei ele. E é isso, mano. Aqui teria coisas para a gente buscar também, que eu estava explorando mais. Mas é tudo coisa secundária, mano. Sinceramente. Obrigado por terem assistido. Foi uma boa história. Foi um bom jogo. Vamos pôr o boneco aqui. Está me dando um toque isso. Aê, pronto. Obrigado por terem assistido. Esse foi mais um episódio de Circus Electric. O final de todos. E o final é uma merda. Só para continuar a gente a grindar infinito. Beleza, então. Falou.